Palestra Três Proposições Neville Goodard Em 1954 Bem, a minha primeira proposta é esta O estado individual de consciência determina as condições e as circunstâncias de sua vida A segunda proposição é que o homem pode selecionar o estado de consciência com o qual deseja ser identificado E o terceiro segue naturalmente Portanto, o homem pode ser o que ele quer ser Se a primeira proposição é verdadeira que o estado de consciência do indivíduo é a única causa dos fenômenos de sua vida Então a pergunta normal e natural que é feita Por que ele não o transforma em um estado mais desejável? Se ele pudesse mudá-lo Bem, isso não é tão fácil quanto parece Hoje vou dar-lhe uma técnica para torná-lo mais fácil Mas o homem acha muito difícil deixar as coisas para que ele tem se acostumado Estamos todos crescidos presos no habitual Pode parecer estranho Mas um desenho muito sórdido apareceu há anos Ou seja, durante a última guerra Você pode ter visto Ele saiu no New Yorker E foi um por George Price Nele está uma única pequena sala Uma pia cheia de pratos sujos Gesso caindo das paredes E essas duas pessoas de meia idade Ela sentada em uma cadeira lendo uma carta Cabelo desarrumado e emaranhado E ele com roupas rasgadas E os pés presos sobre a mesa e meias expondo buracos E a legenda da imagem é esta Ela está lendo uma carta do seu filho soldado no exterior Ele diz que está com saudades de casa Agora você deve ver o interior dessa casa Um quarto Completamente desgrenhado Mas o rapaz estava com saudade de casa Ora O homem tem dificuldade em se separar do habitual Então essa manhã Nós trouxemos essas três proposições E espero que eu possa deixar claro Que você pode com esse conhecimento Aplicá-lo para que você possa realizar Todos os seus objetivos É o auge da loucura esperar que as mudanças aconteçam Com a mera passagem do tempo Pois o que requer um estado de consciência Para produzir seu efeito Não poderia ser eficaz sem tal estado de consciência Então se eu devo estar na consciência Da coisa que eu estou procurando Antes de encontrá-la Então a única coisa a fazer É adquirir esse estado de consciência A maioria de nós Nem sequer sabe o que entendemos Por estado de consciência Para aqueles que estão aqui pela primeira vez É simplesmente entender que significa Estado de consciência A soma total de tudo que um homem acredita Aceita e consente como verdadeiro Agora não precisa ser verdade Pode ser Mas não precisa ser verdadeiro Pode ser falso Pode ser uma meia verdade Pode ser uma mentira Pode ser uma superstição Pode ser um preconceito Mas a soma total de tudo que um homem acredita Constitui seu estado de consciência É a casa em que ele permanece Enquanto ele permanece naquela casa Problemas similares o enfrentarão As circunstâncias da vida permanecerão as mesmas Ele pode mover-se fisicamente pelas extremidades da terra Mas encontrará condições semelhantes Ele não pode ficar longe da casa em que ele permanece A Bíblia fala dessas casas Como mansões do Senhor Fala delas como cidades Fala delas como salas Como salas altas Todos os tipos de palavras São usados para descrever estados individuais de consciência E o apelo na Bíblia é Sempre mover-se para fora E ocupar o andar superior Significando mover acima A um nível mais elevado dentro do eu Agora se você não sabe o estado em que você permanece É uma técnica muito simples Que você pode empregar para descobrir esse estado Para o homem habitando em um estado E todos nós moramos em estados Poderia facilmente descobrir o estado Ouvindo dentro e observando Suas próprias conversas mentais internas Pois o estado está cantando sua própria canção E se revela no discurso interior do homem Se você ouvir atentamente e sem crítica Para o que você está dizendo interiormente Você vai descobrir o estado E não vai surpreendê-lo que as coisas São como elas são Para você ouvir dentro de si A causa dos fenômenos da vida De modo que o que você está dizendo e fazendo interiormente Do que o que você externamente sabe Ou aparentemente externamente expressar Assim, quando um homem sabe o que interiormente Ele está fazendo Então ele pode mudá-lo Se você nunca observou sem crítica Suas reações à vida Se você é totalmente inconsciente De seu comportamento subjetivo Então você está inconsciente Da causa das coisas em seu mundo Mas se você se tornar consciente do estado Então você simplesmente pode mudá-lo Agora Aqui está uma técnica que eu encontrei mais útil E acho que funciona como um milagre Qualquer um pode fazê-lo Sei que alguns de vocês aqui Possivelmente vêm de caminhos de vida Ortodoxos extremos E pode parecer estranho para vocês Até estarem aqui Mas asseguro que vocês não estão sozinhos Muitos de seus líderes no campo ortodoxo Procuram uma audiência com o orador Muitos rabinos estiveram em minha casa Muitos sacerdotes E muitos líderes protestantes Muitos deles Eles vêm à minha casa Para interpretações do livro Que publicamente Eles não ousariam dar Qualquer interpretação Diferente da interpretação Literal mais extrema Portanto Não se surpreenda Se você ouvir coisas aqui Que podem assustá-lo Seus líderes estão assustados Mas esta É uma técnica muito útil Que eu encontrei Em primeiro lugar O homem permanece para sempre Na presença de uma energia infinita E eterna Da qual todas as coisas procedem Mas segue padrões definidos Simplesmente não sai do homem E cristaliza nas coisas De uma maneira estranha e desordenada Segue-se uma pista definida E a pista que segue É estabelecida pelo próprio homem Em suas próprias conversas internas Assim Embora o homem seja chamado A mudar o seu pensamento Para que ele possa mudar o seu mundo Pois nos é dito Transforme-se pela renovação De sua mente O homem não pode mudar Seu pensamento A menos que mude suas ideias Porque pensa em suas ideias Então se eu mudar E me transformar Devo colocar novas faixas E as faixas que eu coloco São sempre estabelecidas Em minha própria conversa interna Então O que eu estou dizendo agora Quando aparentemente estou sozinho Posso me sentar nessa cadeira Ou ficar aqui Ou andar pelas ruas E não consigo parar de falar O homem não percebe Que ele está falando Porque ele nunca é o suficiente Para ouvir a voz falando Dentro de si mesmo Mas interiormente Ele está sussurrando O que está acontecendo externamente Como condições e circunstâncias A maioria das coisas Que ele sussurra É negativa Em justificar seu comportamento Não há necessidade de justificar Ele está justificando o atraso Ou desculpando o fracasso Ou está discutindo Ou está julgando durante Ou está condenando Muitos de nós Têm afeição secreta por dores Não queremos ser apreciados Por certas pessoas Nós apenas não gostaríamos Que eles gostassem de nós Nós simplesmente não queremos Que certas coisas Ocorram em nosso mundo Embora elas possam trazer Um maior conforto E uma maior satisfação O homem tem um sentimento peculiar Estranho Um pouco de afeição Pela sensação de ser indesejado Ou o sentimento de ser ferido E ele gosta de falar sobre isso Bem Tente puxar esse homem Para fora daquele estado habitual Seria tão difícil Como manter aquele menino soldado Longe daquela sala sórdida Ele volta para dentro Das salas sórdidas Dentro de si mesmo Você não vê pratos sujos Dentro de si Mas se você pudesse ver Apenas o estado psicológico interno Em que a maioria de nós permanece Veríamos um quarto Muito mais sujo Do que aquele que George Price Ilustrou na revista New Yorker São todos pratos sujos Dentro de nós No lado de fora Nós os lavamos Mas Nós somos ditos na Bíblia Deixamos o interior sem lavar E nós nos tornamos Sepulcros brancos Agora se eu sinceramente Desejo mudar meu mundo Não há ninguém no meu mundo Que eu preciso mudar Mas eu mesmo Eu não preciso mudar você Como um indivíduo Mas eu preciso mudar Minha atitude em relação a você Se você não gosta de mim Ou se eu acho que você Não gosta de mim Ou se o seu comportamento Me ofende A causa da minha ofensa Não está em você E seu comportamento Mas eu devo procurar Essa causa dentro de mim Agora Se estou sério E sou honesto Sobre a minha busca Vou encontrá-lo E vou encontrar isso Interiormente Quando penso em você Nunca é uma conversa agradável Quando estou com você Então Deixe-me sentar agora E trazer você Diante dos meus olhos Enquanto eu trouxer Diante dos olhos da mente Deixe-me imaginar uma conversa Que implicaria uma mudança radical Em meu mundo Deixe-me levá-lo para cima E mudar minha atitude Em relação a você Colocando novas faixas Relativas a você Essas trilhas Tornar-se-ão então As trilhas Através das quais Essa energia eterna Derramará Uma energia Que é somente pensar Mover-se Através das trilhas Estabelecidas Em minhas próprias Conversações internas Resultará em mudanças Em meu mundo exterior Agora se eu repetir As conversas E fazê-lo Com mais frequência Então ele se torna Um hábito E eu vou descobrir Que quando eu estou Sobre o negócio Do meu pai No mundo exterior Eu sou interiormente Através do hábito De levar essas conversas Mudadas e mais bonitas Agora uma transformação Da consciência Definitivamente Resultará em uma mudança De ambiente e condições Mas eu significo A transformação Da consciência Eu não significo Uma alteração Ligeira da consciência Como uma mudança Do modo É bom mudar Um humor De algo desagradável Para um adorável Mas eu quero Uma transformação E por transformação Eu quero dizer Que quando um estado Para o qual me mudei E me movo Tantas vezes Ele deve se tornar Um hábito E esse estado Cresce estável De modo que expulsa Da minha consciência Todos os seus rivais Então esse estado Central habitual Define meu caráter E realmente Constitui meu novo mundo Ela explica Uma transformação Mas se eu só Fizer isso um pouco E retornar ao meu estado Anterior Então eu poderia Ter tido um elevador Temporário Mas eu não notarei Mudanças radicais Em meu mundo exterior Eu notarei As mudanças Em meu mundo exterior Se interiormente Eu mudar Verdadeiramente Então Sem esforço De minha parte Vou encontrar O mundo exterior Mudando para Corresponder As mudanças Que ocorrerão Dentro de mim Então você Tem isso em mente Eu não posso Enfatizá-lo Muitas vezes Eu não posso Dar-lhe Demasiada importância Esta coisa Maravilhosa Chamada habilidade Do homem Para falar Dentro de si E sem ajuda De ninguém No mundo Sentado Sozinho Em casa Você pode Construir Uma frase Que implicaria A realização Do ideal Você pode Construir Uma frase Que implicaria Que um amigo Que eu abençoei Que ela percebeu O seu objetivo Que a coisa Que você sabe Que ela quer Que ela tenha Então o que ela Diria para você Se ela tivesse Percebido isso Bem Você escuta Atentamente Como se você Ouviu E você vai Realmente ouvir Se você ainda É suficiente Você vai ouvir Como vindo Sem o que realmente Você está Sussurrando De dentro De si O homem É este Maravilhoso Templo No qual Todo o trabalho Se realiza E o mundo exterior É apenas Uma projeção Do trabalho Feito Dentro de si Mesmo Este chamado Presente Do homem Infelizmente Está Adormecido Diz-nos Tão lindamente Na Bíblia Que Adão Dormiu No segundo Capítulo Do Gênesis Ele foi colocado Em um sono Profundo Do qual Ele não Foi despertado Não há nenhuma Referência Na Bíblia Onde Adão Foi despertado Do seu sono Mas há uma Referência Onde ele acordou Mas não Como Adão Ele despertou Como um segundo Homem Chamado Cristo Jesus Assim Em Cristo Acordam Em Adão Todo sono Mas um homem Que é totalmente Inconsciente Da atividade Mental Que se passa Dentro dele É aquele Que dorme Como Adão Ele não Sabe disso Ele anda Com os olhos Muito abertos Pode ser Uma pessoa Muito importante No mundo Pode ser rico Pode ser famoso Pode ter Todas as coisas Que você admira Mas se ele É totalmente Inconsciente Daquela atividade Mental Que é a causa Dos fenômenos De sua vida O homem Está profundamente Adormecido E é personificado Como Adão E ele vai ler A sua Bíblia E achar Que é uma história Literal Ele vai ler Onde Adão Foi colocado Para dormir E que de Adão Uma costela Foi tomada E uma mulher Foi formada Chamada Eva Mas quando um homem Começa a acordar Ele percebe Que esta Eva Simbólica Da Bíblia É sua própria Emanação Agora chamada Pelo nome De natureza E a natureza É o seu escravo E deve moldar Sua vida Sobre ele Como ele Modela Dentro de si mesmo Mas se ele Está dormindo Ele a modifica Em confusão Mas ele a modifica De qualquer maneira Pois ele usa A própria técnica Que seu pai usou Para construir O mundo Ele usa O discurso Ele usa A fala interior E é assim Que todo esse Vasto mundo Foi criado Então ele usa A mesma técnica Tem fala E tem a mente Mas no estado De sono Ele traz Condições estranhas E ele não sabe Que ele é a causa Das coisas estranhas Ao redor dele Quando ele começa A acordar Então ele acorda Apenas como um ser Ele desperta Como Jesus Cristo E o ser chamado Cristo Jesus Personificado Em nossos evangelhos É a atitude A imaginação Desperta Amorosa Amor imaginativo Onde sou o amor O guia É incapaz De ouvir Qualquer coisa Exceto O que é adorável Quando este ser Começa a despertar Ele não vê as coisas Em pura objetividade Vê tudo Subjetivamente Relacionado A si mesmo Ele é incapaz De encontrar Um estranho Ele pode encontrar Um pela primeira vez Mas ele sabe Que não é realmente Um estranho Que o homem Não tinha poder Para entrar Em seu mundo Salvo ele De dentro De si mesmo Que o atraiu Ninguém Vem a mim A não ser Que eu o chame Ninguém Tira a minha vida Eu a dou Você Não me escolheu Eu escolhi você Embora você Aparentemente Vem agora Para o primeiro Momento Em minha vida Você ainda Não me escolheu Eu escolhi você Vejo então Todo ser Subjetivamente Relacionado A mim mesmo Então Nesse estado Você se torna Incapaz De magoar Você superou Toda a violência Que anteriormente Você expressou No mundo Quando estava dormindo Não há condenação Para o homem Adormecido Ele está sonhando E confuso Porque ele não sabe Quem ele é Mas ele começa A despertar Por técnicas Como lhe foi Dada esta manhã Se você Tomar essa técnica E experimentá-la Conscientemente Porque aqui Estou apelando Não para a mente Passiva Que passivamente Se rende As aparências Estou apelando Para o Cristo Em você Que é o uso Consciente E ativo Da sua imaginação Encantadora Então Quando você Se senta E você Predetermina O que você Quer ouvir E você Ouve Até ouvir E se Recusa A ouvir Outra coisa Se não Isso Então Você está Usando O único Poder No mundo Que desperta Um homem E você Está usando A sua Adorável Imaginação Que é Cristo Em vós A esperança E a glória Aqui está Uma senhora Na semana Passada Ela ouviu A história Da revisão Seu marido A chama Tem um Grande negócio Ele Corre Em uma Fortuna Ele Tinha enviado Seiscentos Pés de filme E eles Retornaram O filme Apenas Os primeiros Trezentos Foram bons Os segundos Três Eram Insucessos Como eles Chamam Não havia Nada sobre ele Um espaço Em branco Completo No entanto Eles estavam Contra o tempo Seiscentos Pés de filmes Tinham que estar Em um avião Para Chicago No presente No presente Imediato Menos de Doze Horas De distância Tinha que estar Lá Que era o Contrato E trezentos Metros De filme Tirado Nada Nenhum Som Apareceu A coisa Ficou Toda Em branco Ela se sentou Quando seu marido A chamou Desesperadamente A chamou Ela se sentou Na cama Exatamente Onde ela Tinha recebido O telefonema Colocou o receptor E sentou-se No silêncio Até que ela Ouviu dentro De si Aquele telefone Tocando E através Desse fio A mesma voz Mas agora Não uma voz Ansiosa Mas uma Terna voz Amorosa Que era Do seu marido Explicando que A coisa toda Tinha sido Resolvida Eles tinham Encontrado O que aparentemente Tinham perdido Para sempre Ela ficou Sentada No silêncio Por uma hora E dez minutos E lá Ela ouviu E ouviu Até que Seu corpo Inteiro Ficou imóvel Em ouvir Apenas O que ela Queria ouvir E em Uma hora E dez minutos Depois Ainda em silêncio O telefone Tocou Era o seu marido Chamando para dizer Que Acme O chamou Apenas Para explicar E se desculpar Foi seu erro Eles tinham Encontrado Os trezentos Metros De filme Desaparecidos E não havia Nenhum fracasso Não era Um espaço Em branco A coisa Toda Estava Perfeita Agora A pessoa Comum Não conhecendo Essa lei Da revisão Ou mesmo Aqueles que A conheciam Teriam aceitado Como definitiva Evidência Do sentido E recebendo Notícias Que pareciam Tão factuais Teriam Entrado Em desespero Mas a senhora Ouviu E agiu Sobre isso E é isso Que quero dizer Quando eu lhe digo Que um pouco De conhecimento Se você Executá-lo Em ação Será muito Mais rentável Do que muitos Conhecimentos Que você Negligenciar A realizar Em ação Agora Muitos De vocês Estão presentes E isso Não é um julgamento Vocês Têm o mesmo Conhecimento Que essa senhora Tem Ela tem vindo Aqui recentemente Mas ela ouviu Ela participou De todas As reuniões No teatro Ebel E ela está aqui Sem dúvida Ela está aqui Esta manhã Mas pelo menos Ela veio Os dois primeiros Domingos E ela não perdeu Um no Ebel E depois de ouvir A arte da revisão Ela agiu Sobre ele Outros Ouviram A arte da revisão Vocês agiram Sobre ela A noite passada Permitiu Que o sol Descesse Sobre a sua Ira Você dormiu Ontem à noite Com algum problema Qualquer vexação Não resolvida Ou você Ontem à noite Foi realmente Para a cama Tendo resolvido Cada vexação E problema Do dia Todos os Pequenos problemas Cada um Deve ser resolvido Você Reescreve o jogo Se você Não reescreveu Os eventos De ontem E os fez Conformar-se Ao ideal Que você Desejou Ter experimentado Então Você ouviu-se Mas você Não é um praticante E assim Você é dito Na Bíblia Que seriam Praticantes Da palavra E não apenas Ouvintes Pois se você É um ouvinte Não praticante Então você É como um homem Que vê o rosto No vidro E se vira E logo se esquece De que tipo De homem ele é Mas se você É um fazedor E não um ouvinte Esquecido Então você Será abençoado Com a ação Pois você Vai olhar Para a lei Da liberdade E você Vai se libertar E libertando-se Você será Abençoado Com a ação Para aqueles De vocês Que são estudantes Da Bíblia E querem verificar Isso Leiam o livro De Tiago Você encontrará Essa história No primeiro capítulo Da epístola De Tiago Onde ele olha E se liberta Bem Ele se libertou Ouvindo Até ouvir Exatamente O que ele queria Ouvir E ela ouviu Uma hora e dez Minutos depois Agora a maioria Das pessoas Que eu digo Que não teria agido Sobre ele Por hábito Eles teriam Se preocupado Eles teriam Se enfurecido E se preocupado E naquele mesmo dia Ele tinha trazido Para casa A notícia negativa Que sem dúvida Ele teria Ambos teriam dormido Permitindo que o sol Descesse sobre a sua ira Mas agora você sabe Que não há nada De fora para mudar Que a primeira proposição É verdadeira Que o estado De consciência Do homem Que significa Simplesmente Tudo o que ele aceita Tudo o que ele acredita Tudo o que ele consente Que ele sozinho É a causa Dos fenômenos Da sua vida O homem pode mudar Seu estado De consciência E portanto O homem pode determinar As condições De sua vida Mas a passagem Do tempo Não fará nada O tempo É apenas uma facilidade Para mudanças Na experiência Mas não pode Produzir a mudança É simplesmente O que permite Que as mudanças Ocorram Mas não as produz O espaço Nos dá a facilidade Para a experiência E o tempo Para mudanças Na experiência Mas de si mesmo Eles não fazem nada Devemos operar O poder E assim O indivíduo Se ele não se tornar O operador Então ele vai Esperar em vão Assim Ninguém aqui Nesta manhã De fato Ninguém que vem aqui Durante o ano Deve jamais Se permitir Culpar o outro Nunca se permite Justificar o fracasso Pois está apenas Traindo sua própria Falta do uso Desta lei Qualquer um Que você ouvir Que está reclamando De um terceiro Ele não tem ideia De como ele está Traindo a si mesmo Ele está dizendo-lhe De seus próprios Pratos sujos Dentro de si mesmo Mas ele não sabe Ele pensa que é naquele Que ele está julgando agora Mas enquanto fala com você Ouça atentamente E veja o que deve ser Lavado dentro dele E assim você o ajuda No olho de sua própria mente Reescreva o script Que você ouviu E quando você deixá-lo Apenas imagine Que você ouviu Uma conversa Mais bonita Do que aquela Que você ouviu Basta reescrevê-la Para ele E de alguma maneira Estranha Levantá-lo Dentro de você Pois essa é a sua tarefa É a minha tarefa Não estamos aqui Para condenar Estamos aqui Para redimir Tendo despertado Nós encontramos Cristo em nós Como nossa própria imaginação E assim nosso dever Como é dito O dever de Cristo É fazer a vontade Daquele que me enviou E a vontade Daquele que me enviou É Que de tudo O que ele deu Eu não deveria perder nada Então aqui Nesta manhã Acredite Nessas proposições E depois de acreditar nelas Faça algo a respeito Saia e tome O que lhe dissemos Sobre a fala interior É verdadeiramente A maior das artes Você ouve E só ouve O que você quer ouvir Você pega Sua mão imaginária E a coloca Na mão de um amigo A mão imaginária De um amigo E lá você o felicita Pela sua boa fortuna Se você quer Parabenizá-lo Você se permite Ser felicitado Você não dobra a cabeça Mantenha a cabeça erguida E aceita o parabéns E quando você o felicita Imagina que ele está Plenamente consciente Do bem que já é dele E ele aceita Esses parabéns E torna o contato Real Isso é verdadeiramente Entrar no reino dos céus Pois você entra no reino E o reino está dentro de você Não está fora E você sempre entra no reino Por uma comunhão amorosa E sábia Você pode entrar no reino A cada momento Andar de carro Andar de ônibus E com toda a conversa E fofoca Você pode entrar no reino E abençoar um amigo Apenas imaginando Que o amigo está com você E você o está felicitando Pelas boas notícias Que você ouviu A respeito dele E ouça como se ele Tivesse respondido realmente E naquele momento Você realmente o abençoou Ele pode estar A mil milhas de distância Mas a partir desse momento Em que as coisas Começam a se agitar Dentro do seu mundo Para você ter trazido Uma mudança Dentro da estrutura De sua mente E a cada modificação Da estrutura da mente De um homem Isso deve resultar Em correspondentes Mudanças externas Então você traz Essas lindas mudanças Dentro de você Mudanças dentro de você